Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e em mais esse vídeo pro VEDA eu trago pra vocês algumas releituras de contos de fadas. No mês passado, no dia da estreia do filme da Bela e a Fera, eu fiz um vídeo falando exclusivamente das releituras de A Bela e a Fera e partindo então dessa ideia, hoje eu resolvi trazer algumas outras releituras de outros contos de fadas. Aproveitando o gancho também, ontem foi ao ar aqui no canal a Disney Book Tag, que vai relacionar diversos desenhos da Disney com livros, então se você ainda não assistiu, aproveite pra conferir. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o Livro das Princesas, que vai trazer quatro diferentes contos escritos pelas autoras Mac Cabot, Paula Pimenta, Lauren Kate e Patrícia Barbosa. Cada uma delas então se baseou em um diferente conto de fada e fez uma adaptação moderna desses contos. A Mac Cabot escreveu sobre A Bela e a Fera e a história vai se passar em um avio. A Paula Pimenta se baseou na Cinderela e fez a história de uma DJ que inclusive depois ganhou um livro solo, que é o Princesa Pop. A Lauren Kate fez a história de A Bela Adormecida e a história um tanto quanto maluca, se passa numa excursão de escola e vai envolver inclusive unicórnios. E a Patrícia Barbosa fez uma história que é super fofa da Rapunzel, que também vai contar a história de uma adolescente ali na escola e que sonha em ser uma popstar. Como eu mencionei então, a Paula Pimenta acabou fazendo depois um livro solo da Princesa Pop, em que ela conta a mesma história que tá no livro das princesas, de uma maneira mais bem desenvolvida. E a partir então dessa ideia, ela criou uma série, que é a série das princesas, e cada um dos livros vai trazer uma releitura diferente. Além do Princesa Pop, a gente também tem a Princesa Adormecida, que é a releitura então de A Bela Adormecida. E aqui também a gente vai ter a história, na verdade, de uma princesa que não sabe o que é uma princesa, que precisou ser trazida pro Brasil. Desde então ela vive com uma família adotiva sem saber da real origem dela. O mais recente lançamento da autora foi o Princesa das Águas, que é a releitura de A Pequena Sereia, que aqui a gente vai ter uma atleta olímpica de natação. E a Paula Pimenta já anunciou que o próximo livro tá pra sair. Mais uma série de releituras foi publicada pela Editora Única, e é a saga Encantadas, da Sarah Pimbrough. O primeiro livro dessa série é o Veneno, que é a releitura de A Branca de Neve. Vale lembrar que cada um desses livros vai trazer, então, uma perspectiva mais adulta da história, inclusive vai fazer a gente repensar os vilões aqui das histórias. O outro é o Feitiço, que também é uma releitura de A Cinderela. E o outro é o Poder, que é uma releitura de A Bela Adormecida. Essa série também é bastante recomendada para os fãs de Once Upon a Time, a série de TV que fez um super sucesso, então pra quem assiste já dá pra ter uma ideia mais ou menos de como devem ser os livros. Eu ainda não fiz a leitura, mas eu espero fazer assim que possível, porque eu realmente gostei muito dessa ideia das releituras com uma perspectiva mais adulta. Outra releitura de Cinderela, e que eu amei, foi Um Perfeito Cavaleiro, da Julia Quinn. Terceiro livro da série dos Bridgertons. Vale lembrar aqui que o livro inteiro não é uma releitura, é apenas a primeira parte dele que é. No caso aqui, a protagonista é a filha bastarda, de um importante nome da nobreza, e que se casou de novo, e a nova esposa dele não aceita que essa filha bastarda seja educada ali na casa, e que seja tratada realmente como uma filha dele. Depois da morte dele, ele deixa então de herança para as filhas da nova esposa, pra filha bastarda dele e pra madrasta, e com o pedido então de que a filha dele seja mantida ali na casa até ela completar a idade adulta. Só que a madrasta resolve não contar essa parte, e faz da Sophie uma criada da casa, e começa a tratar ela super mal, e é bem aquela cara de a Cinderela. Porém, a partir da segunda parte da história, a gente tem uma quebra ali dos acontecimentos, e a história segue a lá de La Queen, não a lá Cinderela. Outra releitura de Cinderela é a história Cinder and Ella, da Kelly Oran, que foi publicada pela editora Pandorga. Aqui no caso, a gente tem a história da jovem Ella, que sofreu um acidente bastante traumático, porque nele não só ela perdeu a mãe dela, como também ela ficou com diversas sequelas e cicatrizes. Ela precisa então ser enviada para morar com o pai, que tem uma nova família, porque ela não tem como cuidar dela mesma depois de todas as sequelas que ela teve. Acontece que essa família do pai é péssima, é terrível, e para não ir morar lá, ela precisa provar que ela é capaz de cuidar de si mesma. Ela precisa então de todo um apoio moral para isso, e ela começa então a escrever e-mails para um amigo anônimo dela, então que ela só conhece via internet e não sabe exatamente quem é. Por outro lado, a gente tem a história do Cinder, que é uma das maiores personalidades adolescentes de Hollywood, só que ele é visto como um garoto um tanto quanto problemático, e para ele conseguir alavancar um novo patamar da carreira dele, ele precisa mudar essa fama dele de bad boy. Para isso, o agente dele vai simular então um falso casamento com a atriz coadjuvante de um filme que ele está fazendo, e ele não fica lá muito empolgado com essa ideia de casamento falso. Até que ele recebe então o e-mail de uma antiga amiga dele da internet, que vai fazer com que tudo na vida dele mude. Uma releitura também de A Bela Adormecida foi publicada pela editora Arqueira, Enquanto Bela Dormia, que também vai se passar numa época medieval, vai trazer então aí príncipes e princesas, e vai contar então uma outra versão da história de A Bela Adormecida. E por fim, apenas para fechar, no vídeo que eu fiz das releituras de A Bela e a Fera, faltou eu citar uma releitura, que é Beleza Perdida, da Amy Harmon, foi publicada no Brasil pela editora Verus. Aqui no caso a gente vai ter a história de um adolescente, que é um soldado, que sempre foi muito popular, muito bonito ali na cidade, só que após ele ir pra guerra, ele volta cheio de cicatrizes físicas e emocionais. Foi um livro que eu li assim que foi lançado, eu acabei não gostando tanto da leitura dele, porque eu achei que a história assim foi bastante emocional, mas acabou não mexendo tanto comigo, enfim, mas ainda assim é um livro queridinho de várias pessoas, e pra quem quiser saber mais detalhes da minha opinião, eu deixo o link da minha resenha escrita que tá no blog, aqui embaixo no box de informações pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação, se você ainda não tá inscrito no canal, aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades, lembrando que esse mês aqui no canal tá acontecendo o VEDA, então são vídeos diferentes a todos os dias, e é isso aí, eu vejo vocês amanhã, então. Beijos a todos e até o próximo vídeo.